Manduca, dê um exemplo de uma coisa escura. Mas bem escura? É, naturalmente escura, bem escura, vamos. Bem escura é o Leônidas conversando com o Maneco dentro de um túnel chupando jabriticaba os dois vestidinhos só com uma tanguinha preta. Olha, bolas! Quantas neiras juntam a Maneco com o Leônidas no túnel? Bem, continuemos de qualquer maneira. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história pra caralho segurando esse país no braço, meu irmão. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico Que vai de graça pro subemprego E pros hospitais psiquiátricos Que fez e faz história pra caralho Segurando esse país no braço, meu irmão Ou não, o gado aqui não se sente revoltado Porque o revolve já está engadilhado E o ringador é lento, mas muito bem intencionado Esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado, mesmo assim Ainda guardo direito De algum antepassado da cor Brigar por justiça e por respeito De algum antepassado da...